Não vai ter outro jeito E que festa fantástica na Arena Castelão Que momento maravilhoso Proporcionado pelo torcedor do Fortaleza Curta você também essa festa mágica Do Leão do Piscinho André De Galini Jogadores do Bahia já saíram aqui Não quiseram atender a imprensa Mas Pikachu tá aqui fazendo uma cara De que não tá me escutando Vou chegar um pouquinho mais perto Deixa eu chegar um pouquinho mais perto Pikachu Que nem que você falasse um pouco dessa festa Dessa temporada Se agora no final você já consegue entender Tudo que aconteceu esse ano Com você e com o Fortaleza Você chegou nesse time Se tornou uma das principais peças E uma campanha histórica O nordestino na Libertadores da América O primeiro da era dos pontos corridos É gratificante tudo isso que o clube vem passando Eu principalmente né Depois de um 2020 ruim Mas o Fortaleza me abraçou De uma forma que nem eu esperava Nem eu imaginava E essa grande festa Eu acho que coroa toda a nossa campanha Como eu falei Agradecer muito a Deus por esse momento Fizemos histórias Primeira vez que o clube nordestino Chega à fase de grupos Pelo brasileiro Então é muita coisa Para absorver ainda A gente soube da festa que ia ser E a gente tinha que coroar com uma vitória Então não foi diferente E a gente nos doamos o máximo Para dar alegria para o torcedor Que merece tanto Depois de alguns anos conturbado Muitos anos na Série C E isso aqui é emocionante É só você filmar agora aqui E você vai ver a felicidade Que todos nós estamos sentindo Você está visivelmente emocionado Conta para a gente um pouco O que está passando nesse coração Nessa cabeça Que traz essa emoção Quando você pensa a sua história até aqui É difícil expressar agora Tudo que eu estou sentindo Porque como eu falei 2020 foi um ano muito ruim para mim Onde eu tive a minha primeira lesão Onde eu não consegui administrar isso Depois de quase 10 anos No profissional Eu tive a minha primeira lesão No ano passado E isso mexeu muito com o meu psicológico E depois que eu voltei Não conseguiu vender o esperado Me cobrei muito E hoje estou dando a volta por cima Junto com o clube Então é difícil Expressar todo Todo o meu sentimento Que eu estou vivendo agora Mas a gente tem que comemorar E desfrutar Porque fizemos história E como diz o clube Agora vamos por mais Obrigada Pikachu Está aí então André O Pikachu Jogadores do Bahia saíram aqui Sem atender a imprensa O assessorio até tentou A gente viu algumas cenas Por exemplo Do Edinho do Fortaleza Tentando levantar o ponte do chão Ajudando de alguma forma Mas saíram bem cabisbaixos O Gilberto principalmente Com a camisa escondendo o rosto É É Luiz Felipe Freitas Você vai começar a tocar o último lance Mas é impossível Para um ser humano Que tenha o mínimo De sentimento Não se arrepiar Com o que está acontecendo Na Arena Castelão O que está acontecendo Nesse momento Numa das praças esportivas Mais fantásticas Desse país É um negócio inesquecível Inesquecível Para quem é apaixonado Por esse negócio Chamado futebol Por essa terra Chamada Estado do Ceará Por essa região Chamada região nordeste Por esse país Apaixonado pelo futebol Como é o Brasil Uma temporada mágica Do Fortaleza Está de parabéns O Leão do Psi Está de parabéns O torcedor do Fortaleza E que bom Luizinho Que bom que o torcedor Pode estar perto E presenciar esse momento E vibrar E bater no peito E despejar aquela lágrima Que estava guardada distante Porque muito tempo Separou aí o torcedor Da praça esportiva Do seu time Dos seus ídolos E está aí o torcedor De volta ao seu local No estádio Aplaudindo esse momento Mágico Fantástico Porque é uma temporada De G4 Do Fortaleza Um negócio Maravilhoso Está de parabéns O torcedor do Leão E assim né Luizinho É o futebol Um tem que ganhar Para o outro perder Um tem que perder Para o outro ganhar Assim sempre foi Assim sempre vai ser E hoje a festa É do tricolor Do Leão do Psi Enquanto o tricolor Do Esquadrão de Aço Hoje está entristecido Luizinho Toca essa bola aí Porque estamos aqui Nos despedindo Do Brasileirão 2021 E quero dizer a você E a todos os torcedores De todos os clubes Que a gente mostrou aí Nessa temporada Que foi uma honra enorme Uma alegria imensa Mostrar para você Torcedor apaixonado O seu time Do jeito que você merece Boa noite Luizinho Boa noite André É espetacular E você falou